Olha, só um assalto aconteceu por volta das três da tarde de ontem, próximo às Três Lagoas, em Marés. O influenciador de Pernambuco, ele foi assaltado e tudo foi registrado por um amigo dele, que estava em outro carro. Olha esse flagrante, hein? Olha o nojento ali, ó, assaltando o influenciador. O cara saiu correndo, olha lá, ó, capacete na cabeça e arma na mão. Como é que foi, hein, Jonas Batista? Conta aí, meu filho. O prejuízo teria sido em torno de 120 mil reais. Teriam sido dois cordões de ouro e mais um anel. E o fato aconteceu mais ou menos aqui. O carro estava estacionado, eles já tinham passado aqui, me parece que procurando o endereço de uma pessoa para fazer a entrega de uma premiação e estavam aqui parados, um carro atrás do outro. Quando de repente chegou o assaltante usando o capacete, dominou, apontou a arma, dominou a situação, pegou o anel, pegou os cordões e depois fugiu. E é possível ver nas imagens quando ele corre, olha, ele corre exatamente por aqui. Fez o contorno porque existe uma calçada, uma calçada para fazer a caminhada aqui por trás. Houve um projeto de urbanização aqui dessa área e foi feita essa calçada aqui por trás para que as pessoas pudessem caminhar, praticar esporte. E foi por aqui que ele fugiu. O rapaz que foi visto praticando assalto, segundo informações, já foi identificado de outros assaltos. Olha só, fecha na cara dele aqui. Obrigado, raposinha. E pedi para colocar essa imagem mesmo aqui, mesmo com o capacete, dá para ver aqui, parte do rosto desse cabra nojento. Que ele depois de assaltar, saiu com a arma e você viu que ele entra ali na mata, à direita, sentido a lagoa. Aqui, olha, e o posto funcionando. Tudo ali o movimento está acontecendo. Você está filmado, meu Deus. Você está filmado, as pessoas aqui trabalhando, olha lá. E ele assaltou esse influenciador e o amigo no carro de trás, olha, gravou tudo. Você viu ali a arma na mão dele? E ele saiu correndo e aqui o amigo da vítima foi lá e gravando a fuga desse bandido cabra safado. Desse nojento, seu ceboso. Eu torço para você aí, ó, que viu bater o olho, sabe quem é? Avisar a polícia. Porque a polícia não tem bola de cristal não, viu? Não tem bola de cristal. Ajuda a botar esse cara aí atrás das grades.